Música Aqui em cima está a cidade de Milos E as casinhas são muito parecidas com a Little Venice lá em Mykonos São casinhas brancas, mas com as portas coloridas Música Cidadezinha só pra gente A gente está em Adamantos, que é o porto na ilha de Milos Tem a cidade de Milos mesmo, que fica lá no alto da montanha E aqui na parte do porto é Adamantos A cidade é uma graça, mas você já vê, já não tem muito mais turistas, tem poucos Como? Eu sou o que? É, você está perdido aqui A gente está perdido aqui Mas está um solzinho tão gostoso, um dia de outono, chega até a dar calor Estamos de short ainda, camiseta Só que hoje é domingo por aqui Então a gente queria fazer um mercadinho, mas não vai rolar E a gente quer sair de madrugada, essa madrugada agora Pra atravessar pelo Oponeso Lá pra parte do continente Né amor? É, e vamos passar fome Ai, eu vou passar fome Não, tem coisa no barco, mas a gente precisava reabastecer Mas vamos por enquanto, já que então não tem supermercado Vamos dar uma passeada pela cidade Corrigindo, a cidade chama Adamantos É das mantas? Das mantas, vem de mantas Não, tem coisa no barco, mas a gente não vai rolar São quatro e meia da manhã Opa, quatro e meia da manhã Estamos saindo, saindo da ilha de Milos Estamos indo cruzar em direção ao Peloponeso É uma bela puxadinha agora, né? Até a parte do continente, é Está dando 98 milhas Ah, vamos dar uma esticada 100 milhas, né? Ah, 100 milhas 100 milhas Vamos dar uma esticada boa A gente está saindo, vai quer sair da Grécia Então, estamos saindo aqui da Ciclades Em breve deixaremos o Egeu e iremos para o Iônico Então, vamos lá O ventinho hoje promete Um ventinho de travessa Olhando lá dá para ver Alheta É, é isso Vamos embora O ventinho de travessa Nascer do sol Olha que coisa mais linda A gente viu muitos flores do sol Mas o nascer do sol foram poucos Bom dia, Grécia O sol está nascendo Bom dia Ele está fazendo café da manhã O café da manhã vai ser navegando Está saindo Está saindo Preparando o cafezinho da manhã Que horas são? Sete da manhã Já? Já, né? Vamos às quatro Já são sete? Quatro horas Estamos fazendo café aqui É, isso é Tapetinho Mais um tapete Só um motorzinho Mas já está quase entrando Uma velinha já já Vai abrir a vela às nove horas Com café Coisa mais linda, meu amor Olha isso Meu Deus Que coisa mais linda Uma das coisas mais lindas Que a gente viu aqui Olha esse nascer do sol Vai saindo Lá de dentro da água Rosa, majestu Esplêndida Obrigada, meu pai Que coisa mais linda Uau Que espetáculo Olha isso aqui Suhão Cafezão da manhã Olha, tá chique O negócio, hein? E o sol tá aí? Na janelinha? Tá aqui Tchau Tchau Meu Deus, olha isso. Meu, passou aqui. Olha o outro ali. Meu, passou aqui na cabeça da gente. Perdi, foi muito rápido. É que está voltando com o Peloponneso. É só arrumar para lá e a gente vai para a Creta. Vamos lá para a Creta. Gostei de Creta. Acho que é melhor a gente ir para a Creta. Aqui está assim. Ou Creta, uma Alta, ou Itália. Não sei. Vamos pensar nisso. Fim da temporada no Mar Egeu. Agora estamos no Iônico. Tchau, Egeu. Tchau, Egeu. Olha, foram belas navegadas no Mar Egeu. E agora a gente já voltou para o Iônico. Onde tem Corfus, Aquintos, Kefalônias, outras ilhas que também são belíssimas. Chegamos. 110 milhas fizemos hoje. Só? 110. Eu queria fazer esse restinho dos 40 que tem para frente aqui. Não, tá bom. Foram 14 horas. 14 horas de navegação. São quase 6 horas da tarde agora. Tranquilinho, jantar. Foi bom. Deu para velejar, deu para motorar. Deu rajada de... Estava 12 de nós, de repente, rajada de 27. Foi uma loucura. Deve de tudo. Mas estava bom. No geral estava muito bom. Foi bem tranquilo. Vimos um lindo nascer do sol que isso... E o pôr do sol, a gente não viu porque ele está ali atrás. Não, está ali atrás. Ali já pela preda. É uma pena, mas foi lindo o nascer do sol. E a cidade é bonitinha. Comer e dormir. Amanhã tem mais. Amanhã... Amanhã vamos dar uma estilingada de 10 a 5, mais 110? Talvez. Amanhã vamos dar uma estilingada de 10 a 5, mais 11 a 5. Amanhã vamos dar uma estilingada de 10 a 5, mais 11 a 5, mais 11 a 5. Amanhã vamos dar uma estilingada de 10 a 5, mais 11 a 5, mais 11 a 5. Amanhã vamos dar uma estilingada de 10 a 5, mais 11 a 5. Amanhã vamos dar uma estilingada de 10 a 5, mais 11 a 5, mais 11 a 5. Quem roda é de carro, né? A gente está de barco. Navegar umas 80 milhas. Até os aquitos estão indo para o norte do Iônico. Por enquanto, sem vento. Mas tem uma previsão de vento aí, um vento de alheita. Vamos ver se... Se realmente teremos. É isso. E você, se você não deu o seu like, você tem que dar o seu like, tá bom? Não adianta só assistir. E não curtir. Curte, compartilha. E assim o algoritmo entende que o nosso canal é levante. Leva o nosso canal para mais pessoas. Começamos com uma navegação noturna. Hoje, mais uma. Eu adoro navegar à noite. E assim, à noite é muito mais fácil de você ver as coisas, né? Nós estamos aqui com o radar ligado aí. Nosso radarzinho aqui é a nossa segurança. Aqui nós vamos olhar. Aqui, ó. Vira aqui, amor. Vou mostrar aqui. Como é que enxerga à noite? Enxerga à noite? É. Não precisa enxergar. Não? O barco não tem farol, né? Você... À noite, você usa instrumentos. Então, como é que ele faz para enxergar? Você navega por instrumentos. Que nem um avião. O avião não enxerga à noite. E o barco é igualzinho. Ah, aqui, ó. Nós temos o radar. O radar, nós estamos aqui vendo. Olha lá. Ele mostra... Aí é a terra. Aqui são os barcos que estão... Esses azulzinhos são os barcos que estão ao nosso redor. O amarelo é a terra. O amarelo é a terra. E a 12 milhas tem... Nós estamos a 24 milhas. 24 milhas. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete barcos aqui ao nosso redor. Então, a gente sabe onde estão os barcos que estão ao nosso redor. Se tivesse uma ilha na frente, alguma coisa, ele ia mostrar para a gente em amarelo ali. E aí tem todas as outras informações. Vento, profundidade. Nós agora estamos no motor. Piloto automático. É que nem você viajar de avião. Só que estamos no mar. E no próximo é o nosso redor. E no próximo episódio, vamos te levar para uma das praias mais lindas do mundo. Não perca. Esse vídeo está imperdível. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri